Domingo maior, oferecimento salgadinhos look, torcida, o salgadinho da torcida brasileira, novo sabor churrasco. Neste domingo estaremos realizando a manutenção técnica de nossos transmissores, por isso excepcionalmente neste domingo não apresentaremos a sessão corujão. Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação, mas logo estaremos juntos novamente, apresentando às 5h45, Programa Ecumênico, 5h50 Telecurso Profissionalizante, 6h05 Telecurso 2000, 6h45 Bom Dia São Paulo, 7h15 Bom Dia Brasil, 8h Férias. Férias Animadas, 11h30, Os Trapalhões, 11h50, SPTV Primeira Edição, Meio Dia e Meia, Globo Esporte, 1h, Jornal Hoje, 1h25. Vídeo Show, 1h50, Mais Você, 2h50, Vale a Pena Ver de Novo, A Próxima Vítima, Primeiro Capítulo, 3h45, Festival de Férias com o Filme, O Fantasma, 5h30, Malhação, 6h, O Cravo e a Rosa, 6h50. SPTV Segunda Edição, 7h10, Uga Uga, 8h15, Jornal Nacional, 8h50, Laços de Família, 9h50, Tela Quente com o Filme, Uma Família, Quase Perfeita. Meia Noite 10, Jornal da Globo, Meia Noite 40, Programa do Jô, 2h05, Intercine com o Filme, O Assassino e logo depois, Corujão com o Filme, Empurralado.